Oi gente, bem-vindos a mais um Turistando com a Lidy Hoje, conforme combinado, vou mostrar pra vocês a fase da pintura do guarda-roupa da Idulane Ela ficou mal ontem, acho que foi muito pó Foi, Idulane? Não? Hoje ela está doente, então ela não vai aparecer no vídeo Só daqui a pouco, daí eu vou lá atrás dela E eu vou mostrar pra vocês então a pintura O guarda-roupa, da caveta e tudo mais Então vem comigo agora pra pintar o guarda-roupa E aí 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 Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim Tá doentinha Coitadinha E aí 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 Elas não fizeram o que elas tinham que fazer ontem A Celie tinha que fazer Que boi né Veja se ta ficando bom Ta folhando Onde? Onde? Aqui? Aqui Você vê o que ela fez? São duas! É tinta Olha lá! O que ela fez? Não! Estou lendo Estou lendo em tinta Ai! Ficou branco atrás! Deixa eu ver Olha lá o cabelo branco Ai minha cabeça Vai lá te lavar Mãe! Vem! Vem pra cá Vem! 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 Olha o que que ele faz Vem! Eu tava trabalhando já faz tempo aqui quieta E olha o que que ela tá fazendo Você não falou nada! Vai falar Vem! 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 Fecha o olhinho Deixa eu ver Não espere Vem! 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 Seis! Nossa. Vem! Seis! Olha só, gente, os puxadores Vamos mudar de dourado Para alumínio Como é que é o nome do Do que teve ontem? A Guigui tá preparada Pra ir pra passear Verde e amarelo Soltão, tchau Olha só gente, que bonitinho, claro que as portas não estão todas colocadas ainda. Tá gostando, Tchulãe? Sim, né? Olha não, até agora que eu vou. Ah, Luiz!